Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de 88 milhões de reais para o aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. A intenção é internacionalizar o aeroporto. O termo para a realização de obras no aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto em São Paulo foi assinado nesta reunião no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo Geraldo Alckmin, do ministro dos transportes Maurício Quintela, do prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira e de políticos da região. O investimento previsto para as obras é de 88 milhões de reais. O projeto prevê a ampliação do terminal de passageiros, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. O movimento no aeroporto de Ribeirão Preto é de mais de um milhão de passageiros. É o maior aeroporto regional do país. A intenção com as obras é internacionalizar o aeroporto. O ministro dos transportes, Maurício Quintela, disse que esse é mais um passo para a modernização da aviação regional. O objetivo do programa é pegar um aeroporto de uma determinada região, retirar suas restrições, fazer o balizamento noturno para que a gente possa, para que se possa ter voo à noite, ampliar os terminais de passageiros para aumentar a capacidade, igualar a pista com o pátio, fazer taxiways, melhorar o sistema de incêndio, ou seja, tirar as restrições e ampliar a capacidade desses aeroportos e gerar conectividade com os aeroportos maiores. O presidente Michel Temer destacou a importância das obras na região. Ribeirão Preto já é uma cidade de grande prosperidade. Este gesto vai ampliar ainda mais a prosperidade de Ribeirão Preto. É importantíssimo o desenvolvimento da cidade. E a prefeitura se compromete, de bate e pronto, a fazer toda a recuperação e melhorar todo o entorno do aeroporto para que ele tenha a infraestrutura agora ampliada e reforçada que a cidade precisa para que no futuro nós passamos a operar também aeronaves de carga para voos internacionais e futuramente também os voos internacionais de passageiros. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, comentou os dados divulgados esta semana pelo Instituto Imazon, que apontam redução no ritmo de desmatamento na Amazônia legal. Na avaliação de Sarney Filho, a queda de 21% na devastação da Amazônia entre agosto de 2016 e julho de 2017 é resultado da fiscalização mais intensa e do aumento de recursos. O desmatamento, segundo todos os dados, e agora a Imazon, que é uma ONG muito respeitada, ela nos aponta a queda. A inversão da curva, que há cinco anos estava crescendo, agora caiu. É lógico que se deve principalmente à volta do comando e controle. O desmatamento na Amazônia, ele ainda é contido por comando e controle, ou seja, poder de polícia. Sempre que esse comando e controle falha, o desmatamento aumenta. Foi o que aconteceu nos anos anteriores. Então, logo eu cheguei no Ministério, recuperamos o orçamento do Ibama, recuperamos o orçamento do ICMBio, conseguimos adicionalmente dinheiro do fundo da Amazônia. Então, de 70 milhões, passou para 120 milhões o foco no desmatamento, na fiscalização. E com isso, as operações voltaram na Amazônia com vigor jamais visto. O ministro do Meio Ambiente também afirmou que a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, Renca, não terá impacto porque a área já era destinada à mineração. O decreto que extingue a reserva, localizada nos estados do Amapá e do Pará, foi publicado na quarta-feira no Diário Oficial. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a área de aproximadamente 47 mil quilômetros quadrados só poderá receber pesquisa e lavra mineral apenas onde não houver proteção da vegetação nativa, unidades de conservação, terras indígenas e regiões de fronteira. Cirurgias no coração e transplantes cardíacos são procedimentos complexos. Hoje, poucos hospitais no país fazem essas cirurgias. O Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro é uma dessas instituições públicas. São, em média, cinco procedimentos desse por dia. E só em 2016, já foram mais de mil cirurgias. Vitor Hugo tem uma cardiopatia congênita, um defeito no coração detectado antes mesmo dele nascer. Atividades que são comuns para muitas crianças, para Vitor Hugo, são cheias de restrições. É correr, andar de bicicleta e jogar bola. Para ganhar mais qualidade de vida, Vitor Hugo vai operar o coração no Instituto Nacional de Cardiologia, o segundo hospital público no Brasil que mais faz esse tipo de cirurgia e o primeiro em número de transplantes cardíacos para crianças e adultos do Rio de Janeiro. A gente vem buscando uma integração entre as diferentes esferas para que a gente tenha resultados melhores, como felizmente a gente está conseguindo esse ano de já ter agora, em agosto, feito o mesmo número de transplantes que foi feito ano passado. O filho de 16 anos, da cozinheira Elza, foi o sexto paciente do ano a receber o novo coração. Ele está muito feliz em saber que ele vai sair dali, assim, perfeito, tomando as suas medicações que não pode parar de tomar, né, por causa da rejeição. Mas ele vai ser normal, normal, meu filho vai ser normal. E levar uma vida normal depois do transplante? É possível. Seu Osmar é prova disso. Depois da cirurgia, ele virou maratonista e já chegou a correr 21 quilômetros. Ele é um dos 54 pacientes do INC que receberam um coração novo desde 2010. Hoje, ele treina para realizar o sonho de participar da Corrida de São Silvestre em São Paulo. Algo que parecia impossível até receber a notícia sobre a doação do órgão. Estava em casa quando o telefone tocou. Ah, José, vem para cá para o hospital que tem um coração para você. Ah, nessa hora eu chorava, eu gritava de alegria. Eu gritava, poxa, eu fiquei tão desesperado que eu vim até de moto, táxi para cá para o hospital. É mais rápido para me salvar a minha vida. Mas correr agora só se for por esporte, porque o coração está saudável como nunca. Está batendo forte firma aqui dentro desse peito. E para quem quer ser um doador, basta avisar a família sobre esse desejo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.